Se mudar do dia 29 para o dia 26, nós vamos requerer que sejam ouvidas 40 testemunhas no plenário do Senado Federal. Se é isso, se eles querem guerra, se o Temer quer guerra, quer atropelar o Senado, nós estamos preparados. Eu quero ver como é que vai ser 40 testemunhas no plenário do Senado Federal, com os 81 senadores podendo falar. Nós não vamos aceitar nenhuma proposta de apressar, de botar sábado e domingo. Nós queremos debater de forma séria esse processo. Então a nossa proposta é que fique a partir do dia 29. Para a gente seria um equipe começar na sexta, para ter que interromper e começar na segunda-feira de novo. Nós aceitávamos a redução para 15, para 20, estávamos estudando. Agora, dessa forma, não.